Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Rouses, Chris Rouders. Tio Spook é aqui novamente para mais um depoimento. Vamos ler mais um depoimento, mas antes eu queria só fazer uma ressalva. Cara, olha como eu perdi peso. Essa camiseta aqui ficava um pouquinho mais apertada. Nossa, olha o tamanho. A marca da camiseta passou do meu ombro. O Spook perdeu peso pra caramba. Mas continuo esbelto. Bora. Hoje a gente vai ler um depoimento de mais uma pessoa. Me mandou. A Dani me passa os depoimentos. Eu só printo aqui para não ter probleminha com o email. Então aqui, ó, tá printedates. Tá? Para a gente poder ler para vocês. Em tempo real. Eu não li, nós vamos ler, lerê, 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 em tempo real para vocês, tá? O nome dessa pessoa é Anderson Rodrigues. Ele me mandou, tá? É um belo depoimento gigantesco para a gente poder conversar e bater um papo. Eu sei que muita gente gosta. Porque a gente faz mais adendo sobre os tratamentos. A gente explica um pouco mais. E isso daí é um bônus para aqueles que, então, passam a nos mandar os depoimentos. Tem muita gente que manda falando, ah, eu não quero que fale meu nome. Aí não tem graça. É legal quando você fala, entendeu? Diz pra mim, meu nome é tal. Eu quero falar para as pessoas. Se for anúncia e tudo mais, como diria minha avó. Mas vamos lá. Olá, tio Spook e Dani. Como vão? Vim aqui para dar o meu depoimento. E fico feliz, se caso você queira compartilhar para motivar as pessoas. E também fazer o tratamento e a limpeza de casa. Vamos motivar as pessoas. Pois tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é legal, faz bem a gente compartilhar. Não é mesmo? A gente vive num mundo muito egoísta. Onde as pessoas guardam, então, essas coisas para si. O próprio budismo Mahayana tem como preceito, então, passar o conhecimento de que, olha, tem um templo legal lá, eu acho que vale a pena. E o Mahayana, a história é mais ou menos assim, não é mesmo? Desde já, quero dizer que sou muito fã e já lhe acompanho há um tempo. Faço aqui meu depoimento após quatro dias da limpeza de casa e limpeza geral no corpo de energia. Limpeza geral. Muitas pessoas não entendem o que seria uma limpeza geral. Limpeza geral foi uma maneira da gente poder nomear uma ideia de tratamento às pessoas que não possuem uma enfermidade. Ah, eu não tenho uma enfermidade, eu não tenho algum problema, porém, é bom evitar. Então, a gente passa a fazer um conceito de limpeza geral. Limpeza geral é utilizar-se, então, de todos os pontos do corpo de energia de um indivíduo, retirando tudo aquilo que está em excesso ou fazendo mal à pessoa naquele momento. Então, você passa a desobstruir, né, literalmente com o diabo verde. Quem é dono de casa sabe disso? Né? Desobstruir, retirando, então, os excessos de energia prejudiciais dentro dos pontos de energia de um indivíduo. É como se você tomasse um multivitamínico para evitar problemas de saúde, sabe? Então, as pessoas fazem esse tipo de tratamento dizendo, cara, às vezes pode ter um olho gordo em cima de mim, ou às vezes eu posso estar gerando certas enfermidades. Então, é bom a gente dar uma... Saravá Jesus tirando essas coisas, não é? Meu grande amigo de infância sempre fala isso, né? Ele me liga falando, putz, eu preciso de um saravá de Jesus. Um breve resumo. Há um mês atrás, me lembro que eu estava muito triste, em uma tarde decidir ir até uma área de show, que no momento estava deserta aqui na minha cidade, e lá fiquei por horas desabafando. Às vezes é bom desabafar em alguns lugares. Falar sozinho também, às vezes é bom, ajuda muito. Embora alguns relatórios acadêmicos falem que falar sozinho é algo ligado à inteligência humana, né? Discursos não é loucura, como algumas pessoas julgam. Preguejando, me maldizendo, muito triste e para baixo. No outro dia pela manhã, segui em minha rotina normal e fui para a academia. No meio do treino, eu senti uma forte palpitação, e de lá até o dia da limpeza, fiquei muito mal, fraco, zonzo, vertigem. Um pouco de dificuldade para respirar e a ansiedade me atacou violentamente, como nunca tinha acontecido antes. Cara, esse tipo de frase, esse tipo de discurso, é algo que remete a todas as pessoas hoje em dia. É muito interessante, e agora falando sério, sem a brincadeira, né? Nós somos autodestrutivos. Infelizmente, somos. Nós buscamos sempre a excelência em tudo. E eu falo também por mim, tá? Eu também estou envolvido nessa história, é claro. Sou humano como todo mundo. Nós sempre buscamos a autoexcelência. Então, é, putz, eu queria uma vida mais justa, eu queria um emprego que pague bem, eu queria ter um corpo legal, eu queria ter uma educação melhor, eu queria ter possibilidades de poder conhecer o mundo, eu queria, 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 queria ter uma namorada, um namorado, eu queria, né, fazer coisas. Nossos pensamentos, eles ficam jogados para fora. Nós exteriorizamos as nossas ideias, nossas frustrações, nossas decepções com a vida. E, cara, é tão humano isso, né? Porque faz parte da nossa existência, a gente poder desabafar ou achar pessoas para conversar. Só que a gente desabafa e a gente não entende como transformar isso em oportunidades, como gerar, então, movimentos para mudar nossa vida. Veja, eu era uma pessoa gorda, obesa, eu tinha 125 quilos em média, cheguei a pesar 140. Mas eu não tinha um espelho na minha casa que fazia, então, julgamento, e aquilo me fazia muito mal. Quando eu comecei, então, a passar por um processo de transformação, de uma reeducação alimentar, de treinos e tudo mais, eu comecei a perceber que eu estava errando dentro de um preceito da saúde. Então, eu transformei um pensamento destrutivo, dizendo, eu, puta, não estou contente com o meu corpo, eu não sei como deslocar uma montanha. E passei a deslocar a montanha, comecei a fazer algo por mim, por isso eu sabia que ninguém ia fazer. Eu tinha que fazê-lo. Idem aos estudos. As pessoas, elas ficam perdidas, as pessoas não sabem o que fazer, as pessoas não têm referência. Então, eu passo sempre a buscar complementos para o meu dia, fazendo pós-graduação, fazendo estudos, lendo, porque eu sei que eu coloco a minha mente inserida dentro de um contexto. Quando a gente alimenta, então, nossas fraquezas e continuamente somos vítimas de nós mesmos, nós somatizamos isso para problemas físicos e emocionais, pois a nossa mente, então, ela começa a destruir o nosso corpo, destruir nossas emoções. O que acontece com ele é a somatização exatamente de um pensamento. Olha que loucura! Como é que um pensamento consegue destruir uma vida de um indivíduo? Como é que um pensamento consegue causar um problema? Como é que um pensamento consegue matar um indivíduo? porque é gradativo, é uma morte gradativa, sabe? Você vai morrendo. Se você não olhar para frente e falar, cara, o que eu posso fazer para mudar a minha vida? O que eu posso fazer para conseguir dinheiro? O que eu posso fazer para poder ter uma vida mais simples? Ou até uma vida repleta de coisas? Isso é um gosto, sabe? Você pode ter uma vida repleta de coisas e entender que as coisas têm uma finalidade e depois você se desfaz delas. É aquela história, né? Quem nunca tomou uma Coca-Cola? Quem nunca tomou um sorvete? Para saber o que é. Essa somatização é o problema. Os pensamentos ruins surgiram violentamente também. De repente, eu só queria dormir, perdi a vontade de trabalhar e de fazer as coisas. Quando eu ia no mercado ou saía de casa, eu me sentia muito mal e só queria voltar para casa e deitar. Isso aqui, se você mandar para um psicólogo, um psiquiatra, ele vai falar que você entrou em depressão. Não é só um princípio de tristeza e frustrações com a vida, mas é uma ponta de um iceberg de uma depressão. Eu sempre falo para as pessoas e aqueles que são inteligentes e que assistem todos os vídeos do canal, eles sabem exatamente todo o direcionamento que eu dou às pessoas. Nossos pensamentos, eles são como iscas. Nós jogamos eles no mar. Só que a gente não sabe o que a gente pesca, porque você não consegue ver o que está embaixo d'água. Embaixo d'água é, obviamente, mais denso, mais opaco e você não sabe o que está vindo. Pode vir, sei lá, um peixe pequeno, mas pode vir um tubarão. Quando você joga um pensamento destrutivo para o alto, quando você coloca esse pensamento destrutivo para fora, o que você espera alcançar? Ou você coloca para fora dizendo cara, eu só precisava desabafar e anula os pensamentos que ali estão. Isso é uma técnica e existe. Destruir os próprios pensamentos. Ou você faz com que esses pensamentos te acompanhem continuamente. Quando esses pensamentos começam a te acompanhar continuamente, pessoalmente começa sempre a colocar isso para fora em todos os lugares. E um dos piores lugares é a sua própria casa. Porque é como se você tivesse um quarto de entulhos. E você vai aumentando esses entulhos cada vez mais. Então os quartos, eles começam a ficar densos, eles começam a ficar opacos, eles começam a ficar irrespiráveis. Porque seus pensamentos começam a ser despejados continuamente. E aquilo é um processo de retroalimentação. Então quando você começa a se retroalimentar do seu próprio pensamento, você tem duas situações que acabam sendo geradas. Uma situação é você mesmo se destruir pelos seus pensamentos, por meio da somatização, ou atrair um tubarão branco. Um tubarão branco dentro da espiritualidade é o pior de todos que você é capaz de atrair, que são exatamente seres de depressão. Seres, pessoas que se mataram por estarem em depressão, pessoas que eram consumidas pelas suas próprias tristezas, frustrações, decepções, e passam a perseguir aqueles iguais. Então a chance de você atrair qualquer ser do mundo espiritual que tenha então uma cumplicidade energética com você, se conecte ao seu sistema respiratório, seu estômago, seu sistema nervoso, enorme. E você não sai disso. Porque naturalmente é como se você estivesse se afogando e o seu corpo não tivesse mais forças para poder chegar à superfície. Então você precisa de alguém que consiga interpretar o que está acontecendo com você. Veja, e esse é um grande problema da psicologia, psiquiatria e as pessoas da área da saúde, porque só vem a pessoa dentro de um aspecto físico, emocional e mental. Elas não veem a espiritualidade do indivíduo e as possibilidades de poder ajudá-los dentro dessa questão de observar realmente que tipo de energia está sendo atraída, anular essas energias e reverter o quadro do indivíduo eliminando todo o critério espiritual que está em volta dele. Esse é o problema da medicina de hoje. Ele só vê pontualmente a doença. Ou seja, se uma pessoa tem dor de estômago eu vou dar um remédio para o estômago. A medicina oriental ela não vê a dor de estômago. Ela vê isso como um reflexo de outras enfermidades que estão então agindo somente no estômago mas elas podem ter sido causadas por outros aspectos. No caso dele, a mente. Depois de um tempo eu comecei a ter muita secreção que seria o catarro, dor de garganta que durou apenas um dia. Engraçado, né? Eu falei, sistema respiratório. Eu estou lendo agora com vocês e um pouco de falta de ar. O que me levou a pensar que tinha gripado ou pegou covid. Pegou covid é uma situação aí também complicada porque o covid ele causa esses desequilíbrios emocionais bem fortes. Mas foi muito estranho pois eu não senti dor de cabeça, tosse, coriza ou dor nas articulações que são os sintomas mais clássicos então do covid. E só lembrando que a vertígio e a tontura durarão por muitos e muitos dias. Nunca tive isso na vida. Ou durarão, ele escreveu, mas devia ser duraram por muitos e muitos dias. Tá bom. Chegue a pensar que estava com um ataque cardíaco ou tendo AVC. Pois eu não melhorava nunca e meu braço estava formigando com uma pressão estranha. Veja, eu não sou aí um médico para predeterminar a questão do formigamento. Mas há uma máxima de que o braço esquerdo formigando significa que há sim um problema cardíaco. Tá? Máxima por quê? Porque eram histórias que eram contadas na minha família dizendo, olha, se tiver um formigamento no lado esquerdo do braço e tudo mais, por estar próximo ao coração, pode ser uma questão do coração, pode ser uma questão cardíaca. Lembrando que eu tenho 24 anos e sou muito ativo com relação a exercícios físicos. veja, tem muita gente jovem que morre por problemas cardíacos por uma questão biológica, tá? Não é uma questão só de somatização de enfermidades, mas por enfermidades crônicas ou genéticas também. Fui na UPA duas vezes e cheguei a fazer três eletrocardiogramas que deram todos normais. Pressão ok, saturação ok, batimentos ok. O médico diagnosticou ansiedade. Ele foi inteligente dentro disso. Mas o estranho é que nunca tinha sentido tais sintomas tão severos antes. Eu não teria diagnosticado ansiedade, tá? Eu já, eu não posso obviamente assumir um critério médico, mas olhando o seu quadro eu não diria ansiedade. Eu diria obviamente uma questão de depressão, questões de frustrações ou autoflagelo ou você somatizando seus próprios pensamentos. Provavelmente eu não te colocaria remédio sendo a minha opinião pontual aqui agora. Eu te levaria para um templo budista para você aprender meditação, para você escutar sobre as questões da vida. Eu queria realmente facilitar passivamente os cuidados paliativos de sua enfermidade. Em uma semana antes fiz um check-up completo onde somente apontou uma leve alteração no colesterol. Todo mundo está cagado no colesterol. Procurei ajuda com curandeiros. E eu não melhorava como diria o meu amigo pajé lança. Pajé com lança. A minha casa é simples alugada e quando vim para cá não gostei muito mas era o que dava com o dinheiro que tínhamos. Porra, eu chegava a morar num apartamento de 50 metros quadrados e eu fiz daquilo lá um lugarzinho bem gostoso. Era pequeno e morava no meio assim de uma bagunça na rua mas eu adorava aquele lugar. A casa parecia muito estranha pois estava ocupada por pessoas que bebiam muito e ela ficava num bairro não muito legal igual que eu morava meus vizinhos eram tudo doido doido mesmo. Foi então que procurei o tio Spook eu e quando a limpeza foi feita logo no primeiro dia fiquei muito bem morrer. Tive uma disposição muito grande conseguir ao mercado sem passar mal a vertigem e tontura amenizou um pouco a ansiedade o medo irracional de morrer reduziram muito e no geral eu e minha esposa estamos muito bem ainda tenho pequenas crises de ansiedade é claro porque são vícios da nossa mente sabe Anderson nossa mente cria naturalmente isso nós vivemos numa impermanência a impermanência das nossas emoções dos nossos pensamentos nós somos destrutivos todos nós somos então assim eu vou dar uma dica para você Anderson tá só para você então só para você Anderson a gente tem que aprender algumas coisas na vida uma delas é entender que tudo é impermanente nossa existência vai deixar de existir fisicamente na terra tá nós vamos morrer mas a gente tem que aprender a morrer de uma maneira feliz onde a gente tem aproveitado tudo aquilo que realmente a vida nos dá dentro dos critérios de alegria felicidade dentro de um critério de amizades de família um critério de ficar longe das drogas ficar longe de pessoas que querem o seu mal ficar longe de pessoas que querem te levar para caminhos ruins a gente aprender a ler coisas legais a fazer esportes a gente aprender a ver a natureza sabe cara ver o pôr do sol tem práticas budistas que a gente faz no pôr do sol sabe quando o sol está todo assim vermelhaço puta eu adoro assim quando está tudo vermelho eu falo meu tocar tambor vambora tá a gente aprende a entender que o jogo da vida é esse a gente aprende que o jogo da vida é sofrer mas como a gente sofre como a gente entende o sofrimento como a gente interpreta o sofrimento como a gente transforma o sofrimento em oportunidades como você pode sair de uma situação conflituosa veja eu era obeso perdi peso eu era ignorante em muitas matérias acadêmicas e eu comecei a fazer pós-graduação sem parar eu virei neurocientista eu faço nove pós-graduações eu aumentei uma eu peguei mais uma pós-graduação eu sou um cara complicado né eu estou fazendo nove pós-graduações mas isso deixa são nove pós-graduações que eu faço e assim eu vejo todas possíveis oportunidades e aí você pega a sua mente pega o seu cérebro olha pra ele e fala ei amigão eu vou te dar um presente você está triste eu vou te dar um sorvete ei amigão você está triste eu vou te levar pra passear ei amigão você está triste escolhe um presente que eu vou te dar um presente negocia com a sua mente como se ela fosse uma criança de cinco anos de idade sério cara começa a ver coisas no mundo diferentes eu tive um professor que era um professor de teoria geral de sistemas na Mauá ele era um japonês que veio do Japão pro Brasil e ele falava mais ou menos português eu deixei ele assustado às vezes agora é legal assustar ele naquela época já ele falava cara sempre tente ver coisas novas achar caminhos novos buscar pontos de vistas diferentes isso alimenta muito a tua mente isso faz a sua sua mente ver cores diferentes isso faz com que o seu inconsciente trabalhe também então assim por mais que você se alimente de pensamentos ruins o que acontece cara tenta escutar música legal tenta colocar sua mente num objeto de estudo diferente na música em algo acadêmico tente sempre achar válvulas mecanismos pra olhar sua mente como uma criança e fala meu eu vou te dar um presente eu vou cuidar de você eu vou falar que funciona isso pois eu faço isso em mim e funciona tá tá ainda tenho pequenas crises de ansiedade alguns resquícios de vertige que está melhorando dia após dia é normal porque isso tá vindo de você muito obrigado tio Spook Dani por me ajudarem muito grato observação aí você faz algumas perguntas pessoais aqui e tudo mais mas aí é no limpeza de casas que a gente responde questões pessoais não vou expor isso aqui tá porque são coisas íntimas da sua esposa mas eu espero Anderson que você tenha entendido aquilo que eu trouxe pra você em plus das informações dos tratamentos da limpeza que foi feita em você tá é muito bom quando a gente faz a limpeza de casas junto com o tratamento a enfermidade a limpeza geral porque alguns seres ficam em nossas casas então se tiver por exemplo qualquer obsessor em volta da sua cama na sua dispensa na sua sala não é mesmo eles são retirados junto e obviamente toda a questão do gatilho ligado a depressão a tristezas ou a ansiedade ela é retirada porque tais seres eles potencializam nossas sensações nossas emoções e alimentam o nosso pensamento destrutivo cara é como se você estivesse numa roda de amigos e os caras ficassem gritando pra você beber e você tá com o copo de tequila na frente e você fica tipo puta eu vou ter que beber tô sendo impressionado e você bebe então eles te pressionam pra que você também entre no grupinho da depressão das tristezas da ansiedade entende? isso é ruim mas esse é o jogo da vida é assim que as coisas acabam acontecendo de uma maneira longe das religiões te explicando por observação análise quantitativa e qualitativa de uma pessoa racional dentro de muitos aspectos tá mas eu espero que você fique bem que você faça mais uma sessão tá porque eu acho que realmente se na primeira segunda sessão eu acho que foi só uma sessão que você fez você já teve ganhos suficientes dentro da melhora emocional mental cara acho que numa segunda terceira sessão te zera e muito tá zera muito e aí você faz uma vez por mês sabe só por uma manutenção energética e começa a se blindar começa a blindar sua mente suas emoções e as intenções de terceiros contra você tornam-se o suficiente tá bom mas é isso eu agradeço muito ao Anderson pelo depoimento eu agradeço a todas as pessoas que confiam em mim que passaram a confiar em mim que realmente estão trazendo seus familiares amigos vizinhos cachorro papagaio periquito urangotango koala bicho panda o supanda né langoliers e tá trazendo um monte de pessoas e seres e bichinhos pra que a gente possa cuidar e ajudá-los ok de coração muito obrigado a todos a todos e todos mesmo tá como recadinhos finais pra aqueles que querem passar pelos tratamentos por esses procedimentos tá bom todo mundo que sabe que o Rodrigo sou um terapeuta um psicoterapeuta alternativo tá eu trabalho com técnicas complementares à medicina onde a gente não substitui a gente complementa faz os tratamentos das enfermidades físicas emocional mental as limpezas de casa e as análises de casas e pra aqueles que querem passar por isso deve caminhar um e-mail para limpezadecasas arroba de e-mail ponto com lá vocês vão obter todas as devidas informações bem como os respectivos valores sim eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares pra aqueles que querem ajudar o canal nós temos três formas de donation paypal seja membro valeu os três encontram-se aqui abaixo vocês podem doar o valor que vocês quiserem ou puderem tá e pra aqueles que querem também os objetos que nós trazemos do Tibete da Índia e tudo mais nós temos a nossa lojinha casasassombradas ponto com ponto br com muita coisa legal pra vocês vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós tchau